Pô, no motorista, o motorista vindo, fica me olhando, pré-marca, goza, goza, goza. Meu Deus, imagina o motorista, velho. Mas como que você faz? Tipo assim, toda vez que você vai entrar no Uber, você explica, ó. Irmão, tem um Tourette. É, quando eu ando sozinho, eu explico. Quando... Não, olha pra mim, se ele come, tio. Quando eu tô com ela, ela explica, tá ligado? Aí, eu, por exemplo, aí quando eu tô... Entro no Uber, eu tenho um Tourette fingindo que eu tô com a arma, vou botar na cabeça o motorista. Meu Deus, filhado, olha isso, mano. Mas vira aí, vira de costa. O filho está dirigindo. Aí, eu tô aqui assim, barote, motor. Aí, o motorista olha pro retrovisor. Aí, eu tenho que fazer quatro vezes, aí continua. Aí, o filho... Opa, vai aonde aí, moço? Que isso? Aí, o Nanturante. Aí, ele fica olhando só no retrovisor. Aí, ele pesqueia arma. Eu falo assim, não, que pá... Aí, eu tenho que pegar, que chega quase encostando pra fingir. Aí, o filho, perdeu, eu passo o botão. Não é o carro, eu passo o botão, tá ligado? Aí, eu falo, o filho, perdeu, eu passo o botão. Aí, o cara deu um porra, mano. mas o cara fica puto ele dá eu falo que eu tenho turete mas eu nem falo tá ligado aí eu falo sabe conhece a síndrome turete ele não então eu tenho a síndrome aí eu explico aí ele fala porra aí ele fala aí ele fala não só começa a rita ele teve um que falou que foi a melhor viagem que ele já teve tem mais de 5 mil viagens daí foi a melhor a minha que foi a minha que ele viu para caralho o caminho todo eu vou explicando vou usando para caralho mas se ele entrasse no meu carro e falasse passa o botão eu ia rachar o bico amareconei com defante quando fui gravar o trem que show eu tava eu tinha tique de lamber o ombro a parede tá ligado lamber a parede é o ombro eu sou gordão não consigo lamber o ombro não mano olha a parede meu primeiro trabalho eu falo que eu sou cara degustador de tinta que eu ficava na minha parede aí eu tô com a vontade de lamber a parede do trem viado mas hoje em dia isso é perigosas para você mas eu não mas agora eu não faço isso controla ele agora é de casa não não é porque porra o coronavírus por aí foi antes eu tô coroa que eu me chegou aí foi outra aí a gente voltou